Não é sobre ter todas as pessoas do mundo pra ti É sobre saber que em algum lugar alguém zela por ti É sobre cantar e poder escutar mais do que a própria voz É sobre dançar na chuva de vida que cai sobre nós É saber se sentir infinito no universo tão vasto e bonito É saber sonhar Então fazer valer a pena cada verso daquele poema sobre acreditar Não é sobre chegar no topo do mundo e saber que venceu É sobre escalar e sentir que o caminho te fortaleceu É sobre ser abrigo e também ter morada em outros corações E assim ter amigos contigo em todas as situações A gente não pode ter tudo qual seria a graça do mundo se fosse assim Por isso eu prefiro sorrisos e os presentes que a vida trouxe pra perto de mim Não é sobre tudo que o seu dinheiro é capaz de comprar E sim sobre cada momento sorriso e compartilhar Também não é sobre correr contra o tempo pra ter sempre mais Porque quando menos se espera a vida já ficou pra trás Segura teu filho no colo Sorri e abraço Sorri e abraço seus pais enquanto estão aqui Que a vida é trem-bala, parceiro E a gente é só passageiro pra X a parte Óia Filho Segura teu filho no colo Sorri e abraço seus pais enquanto estão aqui Que a vida trembala, parceiro E a gente é só passageiro, prestes a partir Aí sim, eu dou valor Eu só entrei no vídeo com o seu banheiro Não aparece não o teste, para amanhã o outro batalha Agora é só o teste, para amanhã o outro batalha É ruim É ruim Estou aproveitando bem todo Estou aproveitando bem todo Tá, vou sair Vai sair para onde? Boa noite, meu amigo Boa noite, meu amigo Lindaura, meu amigo É teu celular Como é que se mudou? Ricardo, obrigado Eu estou me sentindo Dormindo 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 Tô relento Não tá com dor não, relento Passou, a dor dela passou Passou, a dor dela passou Dormindo 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 É melhor se fazer de burro para não ser incomodado pelaqueles que fingem ser inteligentes Segura Segura É melhor se fazer de burro para não ser incomodado pelaqueles que fingem ser inteligentes Segura É melhor se fazer de burro para não ser incomodado pelaqueles que fingem ser inteligentes Segura E a frase do dia hoje é Mais feio do que mentir, é mentir para quem sabe a verdade É necessário muitas verdades para se conquistar uma confiança E apenas uma mentira para perdê-la Fica aí E a frase do dia hoje é Mais feio do que mentir, é mentir para quem sabe a verdade É necessário muitas verdades para se conquistar uma confiança E apenas uma mentira para perdê-la Fica aí E a frase do dia hoje é Mais feio do que mentir, é mentir para quem sabe a verdade